Nossa língua, nós, nossa língua. Boa noite. No Nossa Língua Portuguesa de hoje, eu vou conversar com uma figura extremamente polêmica, o médico cardiologista Laí Ribeiro, que escreve livros sobre autoconhecimento, é assim que ele define, ele diz que não são de autoajuda, não são de autoconhecimento, e nós o trouxemos justamente para que ele expusesse as suas ideias, as ideias que são, como você sabe, polêmicas. Há quem o aprove, há quem o desaprove. Vou querer que depois você tire a sua conclusão. Ainda no programa de hoje, você vai ter o Lulu Santos. Eu só faço por você, eu faço por você, eu só quero por você. E também o grupo Cidade Negra. Daqui a pouquinho, a gente volta. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua. Nós estamos de volta para conversar com o Lair Ribeiro, o doutor Lair Ribeiro, que é uma figura conhecidíssima e que dispensa, imagina, apresentações. Eu vou até falar um pouquinho do que o senhor já fez e faz. Pois não. Ele é médico cardiologista, apesar de hoje limitar essa atividade, basicamente algumas aulas que dá nos Estados Unidos. e é super conhecido por tudo que fez na área da neurolinguística. É uma figura polêmica. Há quem o considere gênio, há quem discorde completamente de tudo que ele faz. E a ideia nossa aqui é essa, não tomar partido. Ele tem o espaço para dizer exatamente o que é o seu trabalho, como é, como faz, e o que isso tem a ver com o nosso assunto, que é a língua. Eu começaria até pedindo ao senhor que explicasse aos nossos telespectadores o que é exatamente a neurolinguística. Neurolinguística, Pascual, é o uso da linguagem para mudar a programação cerebral. Nós somos animais linguísticos. Linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. Antes a gente pensava que linguagem descrevia a realidade. Hoje nós sabemos que linguagem cria a realidade. Nós estamos criando uma realidade aqui para os telespectadores dependendo do vocabulário que nós estivemos usando. Então é o uso da linguagem para mudar a programação cerebral. Eu gostaria de enfatizar que o meu trabalho transcende a neurolinguística. Eu trabalho com aprendizado acelerado, com pensamento lateral, com gestal. É um somatório de técnicas na realidade do seu trabalho. Aproveito a deixa para dizer que ele conhece a palavra, é somatório. A palavra não é somatória. É somatório mesmo no masculino, o somatório. Pouca gente sabe isso. Vamos falar mais um pouquinho disso? Vamos ampliar isso? Pois é. Como nós estávamos conversando antes de começar o programa, nós não usamos nem 5% da nossa capacidade mental. Nós temos 100 bilhões de neurônios. Afinal, esse é o número? 100 bilhões? Cada um fala um. Hoje, com o Pósito Emission Tomography, você tem mais ou menos uma ideia, que é em torno de 100 bilhões e trilhões de conexões nervosas. E nós usamos o nosso cérebro, infelizmente, mais para ter pensamento do que para pensar. George Bernardino só dizia o seguinte, eu penso uma vez por semana e sou famoso. Já imaginou se eu pensasse todo dia? O que eu queria dizer com isso é o seguinte, nós colocamos o nosso cérebro no piloto automático. E o meu trabalho, na realidade, é um trabalho de aumento de inteligência. Você tem a inteligência genética que você recebeu dos seus pais e você tem a sua inteligência cultural. Se eu pegasse o Albert Einstein, com 5 anos de idade, amarrasse uma corda na perna dele, amarrasse num poste, e desse para ele água e comida, não seria o Einstein que foi. Então existe uma inteligência cultural. E o Howard Gardner em Harvard divide essa inteligência em 7 tipos. Verbal, matemática, musical, espacial, corporal, o Roberto do Atleta, intrapessoal, que é de você para com você, e interpessoal, que é essa que nós estamos utilizando nesse momento, conversando um com o outro. Então o que eu trabalho? O meu trabalho consiste em fazer mais distinções dessas diferentes áreas. Porque no momento que você faz mais distinção, você consegue fazer o visível e o invisível, e com isso intervir. Muito bem. E onde é que entra, nesse trabalho específico, onde é que entra a questão da língua? Não da língua no aspecto gramatical, não. Da língua como tudo, como manifestação desse... O pensamento gera o sentimento que gera o comportamento. O pensamento é feito através da linguagem. Ele usa um grande componente, tanto da linguagem verbal quanto a não verbal. A linguagem verbal, ela se divide em duas partes. A que nós estamos externamente, exteriorizando aqui. E o chamado self-talk. É todo o tempo que eu estou aqui conversando com você, você está conversando com você também. Quer dizer, você está comentando dentro da sua cabeça, concordando ou discordando daquilo que eu estou falando. Então esse self-talk determina, muitas vezes, o sucesso ou fracasso das pessoas. Se eu pedir uma pessoa para andar numa tábua de 40 centímetros de largura, 10 metros de comprimento aqui no chão, qualquer um anda. Se eu colocar entre os dois prédios mais altos de São Paulo, poucos andarão. Por quê? Fisicamente você é capaz de fazer isso. É um pé na frente do outro. Por que quando chega lá isso não acontece? Porque vem um self-talk, você vai cair, vai escorregar, está ventando. Você nunca deixou de fazer nada na vida porque seu peito doeu, o seu braço doeu, a sua perna doeu. Você deixou de fazer alguma coisa na sua vida porque aconteceu um self-talk, uma conversa entre o ouvido esquerdo e o direito, que proibiu isso. Então, através da linguagem, nós conseguimos mostrar ao indivíduo e agora eu estou trazendo esse trabalho para o jovem, com o livro Pés no Chão, Cabeça nas Estrelas, nós estamos lançados através da Moderna, nós estamos trazendo para o jovem o seguinte, que não adianta você só, o que adianta você saber a espessura da pleura do lobo-guará? Se você não consegue dar bom dia para o seu vizinho. Aliás, sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu preciso interromper um minuto. Daqui a pouquinho eu vou conversar com você sobre a concordância do verbo haver e depois eu volto a falar com o Laís Ribeiro. Até já! Você ouviu a Fernanda Abreu cantando Tudo Vale a Pena, é uma frase que faz lembrar aquele poema, lembra aquele poema? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, conhece. Pois bem, nessa canção Tudo Vale a Pena, a Fernanda Abreu canta um trecho que diz assim, existem, existem no plural. E esse verbo existir, no plural, concorda com o seu sujeito que também está no plural. No caso, tesouros. Existem tesouros na favela. Essa concordância do verbo existir deixa muita gente atravalhada porque um sinônimo de existir, o verbo haver, adota um outro procedimento. Ele, verbo haver, usado com sentido de existir, verbo haver, hein? Não é o verbo existir, não. Ele, verbo haver, usado com sentido de existir, ou de ocorrer ou acontecer, e aí, o que acontece? Nada de plural. Isso é uma coisa que, para muita gente, é uma barreira indestrutível. Uma barreira que não acaba nunca, de jeito nenhum. Vamos ouvir uma outra canção para ver se há uma luz em relação a essa encrenca. Vamos lá. O que são tantas coisas azuis Há tão grandes promessas de luz Tanto amor para amar De que a gente nem sabe Carlos Lira, querido Carlos Lira da Bossa Nova, músico, compositor, fez essa música, Letra, do Vinícius de Moraes, Marcha da Quarta-feira de Cinzas, e o Vinícius escreveu aí o verbo haver, Há, Há é a terceira do singular, do presente, do indicativo, do verbo haver, terceira do singular, e em seguida vem uma palavra natural, no caso, grandes, tão grandes promessas. Há tão grandes promessas. Corretíssima a concordância. Se eu trocasse o verbo haver pelo verbo existir, eu diria existem promessas. Existir concorda, haver significando existir, não concorda. Vamos ouvir uma outra canção em que também... Há semanas. Há, do verbo haver. Há semanas. Depois, há selvagens. Verbo haver usado no presente do indicativo, na terceira do singular. Há, haver usado com sentido de existir, de ocorrer, ele haver não concorda, não sai do singular. Importante lembrar que isso não vale só para o presente, não. Isso vale para o pretérito, vale para o futuro. Se eu digo há pessoas, eu digo havia, houve, haverá pessoas. Se eu digo existem pessoas, eu digo existiram, existirão pessoas. O verbo existir varia sempre, o verbo ocorrer varia sempre, o verbo haver, usado com sentido de existir, de ocorrer, ele, verbo haver, não varia, não sai do singular. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Nós estamos de volta para continuar a conversa com o doutor Lair Ribeiro, que é especialista, ele diz que o trabalho dele transcende a neurolinguística, mas ele é conhecidíssimo por isso. E falávamos aqui, aliás, eu quero explicar ao telespectador, o nosso programa valoriza, antes de mais nada, a língua portuguesa. O senhor falou self-talk, self-talk, eu sei que o senhor passa um bom tempo nos Estados Unidos, e muita gente talvez não saiba o que é o tal do self-talk, eu pediria ao senhor que explicasse. É você conversando com você. O self, em inglês, é o reflexivo para o próprio ser, e o talk, o talk é falar. É uma auto-conversa. É uma auto-conversa, conversa de mim para mim, de mim comigo. Que é o que nós fazemos mais. 24 horas por dia, nós temos essa conversa dentro da nossa cabeça, sempre falando para a gente o que fazer ou deixar de fazer. O pior crítico não é o indivíduo que está nos criticando lá, o pior crítico você carrega com você, é você criticando você. Então é muito importante você entender esse processo linguístico, porque muitas vezes tem uma voz dentro da sua cabeça criticando você o tempo todo, e você deixa de fazer muitas coisas na vida por causa dessa voz criticando. E o senhor trabalha para que essa voz passe a incentivar? A incentivar. Passa a estimular que o indivíduo passe a se concentrar, não no problema, mas na solução. Existe uma lei universal, o senhor Pascoal, que é chamada lei do aumento. Tudo aquilo que você concentra, aumenta. Se você concentrar no problema, o problema aumenta. Se você concentrar na solução, a solução aumenta. Mas, às vezes, o indivíduo precisa de uma orientação, ele precisa de tirar o foco dele do problema, e passar para a solução, para ele começar a ver a luz no final do túnel. Vamos retomar aquela conversa do cidadão que não consegue dar bom dia. Como é que é mesmo a história? Eu achei aquilo interessante. Não, porque é o seguinte, porque hoje, muitas vezes, a gente aprende coisas na escola que, às vezes, o aluno não está interessado em aprender para começar. Por que você tem o sucesso que você tem e está tendo? Porque você explica o português de uma forma divertida, objetiva, pragmática. Se você tivesse feito um comercial com a comida francesa, provavelmente não teria o impacto que teve com o hambúrguer, por exemplo. Por quê? Porque o jovem se identificou imediatamente com isso. Então, o nosso trabalho que nós estamos fazendo com o jovem, justamente isso, é pegar a coisa simples. Se você não adquirir o hábito de leitura até os 17, 18 anos, provavelmente você não vai adquirir o resto da sua vida. Está provado isso estatisticamente. E se você não adquirir o hábito de leitura até os 17, 18, você provavelmente não vai ler. Então, o que nós temos que fazer com o jovem? Temos que entregar para ele literatura, coisas para o jovem ler, que são interessantes para o jovem, que despertem a curiosidade. Às vezes você dá entrega numa escola ou para o jovem, num livro, e o jovem não entende o que está acontecendo, por mais brilhante que seja essa literatura, se não vai servir para ele naquele momento, ele não vê a validade dela. Conclusão, ele acaba se desinteressando por aquela e por todas as outras. Então, eu acho que o nosso trabalho, trazendo para o jovem, como nós estamos trazendo como paradidático, vai dar ao jovem uma oportunidade de dizer o seguinte, olha aqui, isso que eu estou mostrando para você não é nenhuma coisa sofisticada, é uma coisa simples, objetiva, que você vai colocar em prática, vai ver os resultados, e isso não só vai lhe ajudar, mas isso vai abrir a sua cabeça para uma série de outras coisas que você vai passar a estudar, que você agora vai gostar, porque uma coisa puxa a outra, outra coisa puxa a outra, outra coisa puxa a outra. Então, eu acho que o que é importante no estudante é ele ver que o que ele está aprendendo agora tem uma aplicabilidade lá na frente. Se ele não conseguir ver isso, ele não consegue aprender. E o estudo também, o senhor trabalha, é constante no seu discurso. Nós fizemos um trabalho muito interessante ano passado, nós trouxemos a São Paulo 18 indivíduos que no ano de 96 passaram em primeiro lugar no vestibular em diferentes capitais do Brasil. Nós trouxemos 19 professores de cursinho, representando cada um desses estudantes, onde eles estudaram, e nove alunos, do ângulo, do objetivo, do etapa, do universitário, estimulando os primeiros alunos de turma. Nós colocamos o pessoal todo, fizemos um brainstorm. Seria? Seria a tradução para o nosso público. Nós pegamos o brainstorm, a palavra brainstorm é difícil de traduzir, mas seria uma tempestade de pensamentos, conjunto, sem nenhuma crítica. Crítica, quando você faz o brainstorm, você não faz nenhuma crítica, você deixa rolar. E para descobrir o que fazia um estudante passar em primeiro lugar no vestibular. Porque você conhece gente que estudou o ano inteiro e é reprovado. A competição é cada vez maior, não é verdade? O número de vagas é mais ou menos o mesmo, o número de candidatos aumenta a cada ano. Então nós descobrimos, depois de 12 horas de gravação, e analisar isso depois de 11 meses, nós conseguimos colocar num livro, de uma forma lúdica, de uma forma objetiva, pragmática, o que esses estudantes faziam de diferente? Como é que eles memorizavam? Todos eles usavam mnemônicos. Todos eles, sem exceção, usavam mnemônicos. Todos eles usavam ficha de repetição, de revisão de repetição toda noite. Todos eles, quando memorizavam, porque todos nós temos excelente memória, talvez não saibamos usá-la, mas excelente, todos eles, quando memorizavam, memorizavam em cores, memorizavam com movimento, memorizavam com exagero. Uma coisa é você pensar em uma fórmula de física desse tamanho. Outra coisa é você pensar em uma fórmula de física, imaginando que era do tamanho de um prédio. Essa vai ficar com você até o vestibular. O livro, o sucesso, não ocorre. Por acaso, foi o pontapé para este aqui, o Pés no Chão, Cabeça nas Estrelas, que eles estão lançando pela editora Moderna. E qual é a proposta deste livro, especificamente? O Pés no Chão, Cabeça nas Estrelas é um livro que mostra ao jovem que sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, você pode aprender a ser bem-sucedido. Eles fizeram uma plotagem, fizeram uma correlação entre a nota que o indivíduo tira na escola e quanto que ele é bem-sucedido na vida. Isso foi feito pelo Dr. Ritchie, nos Estados Unidos. E a correlação é zero. Você encontra o sujeito que tirou 10, está desempregado. Você encontra o sujeito que tirou 5, está muito bem-obrigado. Então, por que não existe uma correlação direta entre a nota na escola e o quanto que você vai se dar bem na vida? Porque tem a ver com aquilo que você aprende, como você aprende, porque o segredo da educação não é saber as respostas. O segredo da educação é saber formular as perguntas. Porque o indivíduo que só cuida de saber as respostas, depois que ele decora as respostas, a vida muda as perguntas. Vamos voltar a falar deste aqui, de como passar no vestibular. O senhor sabe que o senhor caiu, o senhor caiu entre aspas, no vestibular da Unicamp, que é uma escola absolutamente prestigiada. E a sua obra foi colocada ali como foco de discussão. Os livros de autoajuda, a garota da educação de escrever a respeito. Como é que o senhor recebe essas críticas? O que o senhor tem a dizer a respeito? Primeiro eu tenho que dizer o seguinte, que tudo que é importante na civilização foi polêmico. Eu estou fazendo esse trabalho há 18 anos. Eu fiz isso durante 9 anos nos Estados Unidos, sem o Brasil. Eu nem sabia que Lair Ribeiro fazia isso. No Brasil eu já faço há 8 anos. Quer dizer, não é um fogo de palha. Eu estou aqui fazendo um trabalho, é um trabalho de sacerdócio. Agora, o conceito de autoajuda do brasileiro é diferente do americano. Eu não considero o meu livro de autoajuda. O meu livro é um livro de autoconhecimento. A diferença é que o livro de autoajuda, ele substitui o terapeuta. Eu acho que o neurótico deve ir para o psicólogo e o psicólogo deve ir para o psiquiatra. Ele não tem nenhuma pretensão em substituir o terapeuta. Agora, esse livro é um livro de autoconhecimento. Ele mostra que se você aprender a aprender, você pode transcender seu mestre. Se você só aprende, você vai até onde o seu mestre vai. Se você aprende a aprender, o céu é o limite, vai depender de você. É isso que nós precisamos ensinar para os estudantes. É como que eles conseguem sobreviver por conta própria e não ter um professor criando perguntas de múltipla escolha para eles decorarem a resposta. Ou seja, nós que estamos do outro lado, corremos o risco, nós professores que temos alguma relação com isso, corremos o risco de um dia sermos desbancados. Não, pelo contrário. Esses livros são feitos... Estão brincando, eu estou fazendo aqui. ...para implementar o seu trabalho. Nós fazemos o livro pensando no professor, na dificuldade que o professor tem de passar para o jovem, muitas vezes desatento, e com dificuldades dos mais diferentes aspectos, justamente com sentido de uma parceria. Nós estamos aqui em uma parceria. Estou fazendo o papel do advogado do diabo aqui. Mas eu, como professor, pelo menos, acho fundamental que o aluno instigue o professor. Eu não gosto de ter uma classe inteira que não me contesta. Mas contestar é fundamental. É fundamental, é fundamental. É isso. Eu lamento, o tempo acabou, e espero que tenha sido produtivo para o senhor, que o senhor tenha podido expor suas ideias. Muito bem. Agradeço muito a oportunidade. Cada um faz a análise que quiser, eu só acho que é preciso ter um pouco de cuidado para fazer a análise, não se pode atirar para todos os lados. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Onde é que se coloca acento na palavra que? Sim, na palavra que. A palavra que, você sabe, tem uma sílaba só, é um monossílabo, e os monossílabos têm acento quando terminam em A, quando terminam em E, quando terminam em O, quando terminam em AS, ES, OS. Mas, é preciso que sejam tônicos. Então, por exemplo, PÁ, PÉ, PÓ, VÁ, VÉ, NÓ, NÓS, MES, PÉS, PÁS. Não PÁS, antônimo de guerra. PÁS, plural de PÁ. Tudo isso tem acento. Monossílabos tônicos, terminados em A, E, O, AS, ES, OS, tem acento. Acontece que a palavra que nem sempre tem acento, porque nem sempre funciona como monossílabo tônico. Aliás, quase sempre funciona como monossílabo átono. Eu quero que você me diga, eu quero que você me diga, eu quero que você me diga. Note que esse Q é lido como Q, é fraquinho, quase não se ouve, quase não se percebe. Eu quero que você me diga, eu quero que você me diga. Esse E é átono, tanto é átono que vira I. A palavra Q, no caso, uma conjunção está unindo orações, é um monossílabo átono. E se é um monossílabo átono, não tem tonicidade, não tem força, nem pensar em colocar acento. Mas eu disse que às vezes a coisa é diferente. Eu vou mostrar a você uma canção, uma canção muito conhecida, uma canção que já apareceu aqui na nossa língua portuguesa para um outro assunto. Marisa Monte, por favor, cante para a gente. Vamos lá. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Você acha que esse Q é dito, é pronunciado como aquele outro Q que eu mencionei antes? Aquele Q assim, eu quero que você me faça um favor, eu quero que esse Q é fraquinho, que vira aqui, que quase não se ouve. Claro que não. Esse Q da canção que a Marisa cantou para nós é Q. É a última palavra da frase e é tônico, é Q. Você tem fome de Q. Então, se é tônico, passa a ser um monossílabo tônico, monossílabo tônico, como eu disse, qual é a regra mesmo? Terminando em A, terminando em E, terminando em O, AS, ES, OS, o que acontece? Acento. No caso, acento circunflexo, porque o som é fechado. Você tem sede de Q? Você tem fome de Q? Uma dica super concreta, a palavra Q sendo a última da frase, acaba sendo tônica, acaba virando tônica. E aí o acento é de lei. É de lei. Vamos ouvir uma outra canção para ver o que acontece. Vamos lá. É a mesma história. O Lulu Santos cantou aí Adivinha o quê? Adivinha o quê? E aí vem um, né? Vem um Q que é tônico, que é forte, é a última palavra da frase, transforma-se em monossílabo tônico e tem acento. Uma última dica, bem rapidinha. Ela tem um Q de sabe-deus o quê? Ela tem um Q, ela tem um ar. A palavra Q, no caso, vira substantivo e é sinônimo da palavra ar nesse sentido figurado. Ela tem um Q, ela tem um ar, ela tem um jeito. E aí, sendo substantivo, claro que é monossílabo tônico e claro que leva acento. Ela tem um Q de poderosa, por exemplo, ela tem um Q de misteriosa, e esse Q com esse significado também recebe acento. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Você vai a um edifício comercial, a uma sala de alguém que você não conhece, uma coisa mais formal, uma tabuleta ali, é proibido entrada. Numa outra sala, é proibido a entrada. Numa outra sala, é proibida a entrada. E numa outra sala, é proibida a entrada. E aí você descobre que é proibido tentar entender, porque a confusão é tão grande que pelo amor de Deus, né? Aliás, o povo também se atrapalha um pouco. Vamos ver o que acontece com as pessoas aí na rua. Vamos lá. Não é permitido a entrada ou não é permitida a entrada? Não é permitido a entrada. Não é permitida a entrada. Não é permitida a entrada. Não é permitida a entrada. Não é permitido a entrada. Não é permitido a entrada. É proibida a entrada ou é proibido a entrada? É proibido a entrada. É proibida a entrada. É proibido a entrada. Proibido a entrada. É proibido a entrada. É proibida a entrada. E aí, você fez a conta? Eu não fiz. A produção me avisou que no primeiro caso houve empate, no caso do é proibido, não é? E no segundo caso parece que houve uma vitória, mas eu já esqueci de quem foi a vitória. Não importa, o que importa é que isso realmente é complicado, mas é fácil entender o funcionamento da coisa. Como é que você diz num dia de calor, muito calor, aquele primeiro gole de cerveja, o que é que você fala? Cerveja é bom. Ou num dia de frio, sopa é bom. Sopa é bom, cerveja é bom. E se você disser a sopa ou a cerveja, o que é que você vai dizer? A sopa é boa, a cerveja é boa, esta sopa é boa, esta cerveja é boa, nossa sopa é boa, nossa cerveja é boa, sua sopa é boa, sua cerveja é boa, mas cerveja é bom, sopa é bom. Quando se generaliza, quando não se determina, não se faz a concordância, usa-se o masculino, no caso, bom, masculino com valor genérico, com valor neutro. Então é isso. Se sopa é bom, se cerveja é bom, entrada é proibido. Entrada é proibido, portanto é proibido entrada, e não é permitido entrada. Se não existe o artigo, no caso, não se diz a entrada, ou se não se usa nenhum outro determinante, um pronome, por exemplo, esta entrada, sua entrada, minha entrada, se você diz entrada, a seco, entrada, não há a concordância. Entrada é proibido, é permitido entrada, não é permitido entrada, cerveja é bom, é bom cerveja. Se você diz a cerveja é boa, a sopa é boa, a entrada é permitida, a entrada é proibida. É proibida, é proibida a entrada, não é permitida a entrada. Resumindo, entrada é proibido, é proibido entrada, a entrada é proibida, é proibida a entrada. É isso. Nossa língua portuguesa É proibida, 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 é